Fala galera, beleza? Aqui é o Mauro e Meninão da Moxland. Hoje, em vez de falar de Magic, falar um pouquinho do Pokémon, fazer um vídeo curtinho, até porque Pokémon não é muito a minha área, né? Eu trabalho vendo Pokémon, mas não acompanho tanto como tal formato, do standard, essas coisas, né? Só pra comentar da coleção nova, né, que tá confirmada pra agosto agora, é Céus em Evolução, tem bastante gente já mandando mensagem, perguntando, que eu postei já o... já fiz o anúncio da pré-venda, né? Depois vai disparar os e-mails pra todo mundo que é cadastrado no site ou que se inscreve na newsletter, né? E o pessoal tá entusiasmado porque a coleção vai ter dragões, né? O tipo dragão volta, forte, né? Vai ter... já confirmou Dragonite V, Eu não tenho certeza se já tem os spoilers. Talvez alguma coisa, alguns sites gringos aí, você já consiga achar como é que tá. Confirma... eu vi que tem a arte alternativa do Dragonite, né? Puta, é demais. A carta tá no japonês, porque é daquela coleção que é diferente lá no Japão, né? Lança... lança antes com outro nome, é meio maluco, né? Mas, putz, tá muita gente mandando mensagem, o preço é esse, né? Porque ele é... você consegue lá no site, você já... daqui a pouco já vai ter o link, né? Na Home, mas você já consegue ir através de Pokémon Coleções, você já consegue achar lá Céuzinho Evolução. E o preço não dá pra mexer muito porque ele é tabelado pela distribuidora, né? Então, você tem o preço pra trabalhar ali. Tem uma galera que quebra isso daí, mas dá muito problema com a distribuição. Eu até gostaria de fazer mais barato, mas dá problema com a distribuidora. Então, pra evitar isso, o preço é aquele ali. Não tá tão terrível. A última coleção Estilos de Batalha já foi... Já foi um pouquinho mais cara do que a anterior, né? Do que a voltagem vívida. Mas aí foi uma alteração de preço deles, né? Não tem muito o que fazer, a gente não controla isso daí. Teve um aumento aí, imagina, por causa do dólar, não sei. O dólar tá maluco. Apesar do Pokémon ter um preço bem mais acessível, mas é aquele golpe antigo, né? A caixa é um booster de seis cartas. Não é confirmado, não é garantido uma rara em cada booster. Então, isso é bem ruim, mas aqui já é o padrão que o brasileiro tá acostumado. A galera já sabe como é que é. Junto, não, um pouco antes vai vir a ferramenta de treinador, né? A nova, agora de 2021. Teve a do ano passado, 2020, foi sucesso de vendas, né? Essa também já tá em pré-venda no site lá. A caixinha de outra cor agora é azulada. Tem, parece que, bastante coisa boa, parece que vem um crobat garantido, o crobat V, né? O que compra a casa, aquele obrigatório, qualquer baralho quase, né? Exageradamente bom. E eu tô falando, assim, também do que eu lembro de cabeça. Mas eu quase certeza que vem, sim, o crobat. Então, você vai ter uma sequência de dois produtos ótimos aí. Não é exatamente o Destinos Ocultos, né? Nem o Caminho do Campeão, porque essas são as coleções intermediárias, né? Tem 3.5, outra 4.5, né? Que elas saem no meio. Essa aqui é de Espada e Escudo, né? O Céuzinho Evolução. Ela vai ser 7. Espada e Escudo 7. É uma coleção um pouquinho maior do que essas, né? Eu não sei, eu não tenho a confirmação da quantidade de cartas ainda, eu acho. Então, mas é uma coleção bem maior do que essas, né? Só que, pô, só de ter dragões aí, se ter uma arte alternativa do Dragonite é sensacional. Então, vai ser muito boa junto com essa ferramenta de... É o Toolkit, né? É, cara, me fugiu o nome agora. Acabei de falar e esqueci. Esse Toolkit novo aí, então... Tá ótimo de... São dois produtos ótimos lançados juntos. É, pra mim, bem melhor do que as coleções anteriores, essa daí. A tendência é ser... Vamos ter confirmação com spoiler completo. Tem que dar uma olhada lá. Eu não olhei antes de gravar esse vídeo. Tem que ver se já não tem, mas... A coleção tem a tendência de ser muito boa. Voltagem vinda foi bem boa, apesar de eu não gostar muito. Tem o escuridão lá também. Bem demais. As outras duas anteriores, bem tanto. Estilo de batalha tem coisas boas e ruins. Assim, é uma coleção intermediária. Essa tem potencial pra ser sensacional. E aí, é isso. Só fazer esses dois anúncios. Falar que vai... Daqui a pouco já tá pré-venda. Daqui a pouco vai ter na home o link direto pra página. Se não, é só em Pokémon Coleções. Vai estar o link lá do Céus em Evolução. Consegue ver? Tá destacado. Você vê pelo logo da coleção. E é isso. O site tá lá. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. É o primeiro que eu tô fazendo de Pokémon. Então, a notícia... Meio notícia velha. Meio notícia nova. Alguma coisa que eu achava que eu tinha que falar. Porque é bom pra fazer pro site, né? Pra chamar atenção pro site. E pra também notificar a galera da coleção. Eu já... Sempre no blog eu posto alguma coisa. Há muito tempo tava confirmada essa coleção. Mas aí, com o nome em português, já... A data ali é final de agosto. Então, já fica mais... Fica mais real. Fica alguma coisa mais palpável. E é isso. Agradecer todo mundo. Quem puder se inscrever no canal, eu agradeço. Eu tô já passando de 100 pessoas. Eu acho ótimo isso. Agradeço todo mundo. Eu tô... Eu tô na contagem regressiva. Contagem regressiva não, que tá meio longe, né? Mas pra alcançar mil, pra poder começar a fazer live. E aí, talvez até transmissão de Pokémon, de Magic. Que eu tô decidindo ainda isso daí. Toma bastante tempo e... Porque toma bem mais tempo do que um vídeo normal de 10 minutinhos aí. Entre 5 e 15 minutos. Fazer a transmissão de partida. Toma muito tempo. Aí tem bastante coisa pra fazer. Não dá pra fazer tantas vezes. Mas de vez em quando eu tô cogitando, sim. Eu vi que a galera perguntou lá. Eu agradeço. Agradeço todos os comentários sempre ali. Todos construtivos. Eu tô tentando melhorar sempre. E de novo, muito obrigado a todo mundo aí. Hoje é sexta. Então, um bom fim de semana pra vocês. E um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.